Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido aí a se inscrever, ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pelas plataformas que o conteúdo que aqui é apresentado É algo relevante pra você, meu caro E é óbvio assim, você me ajuda bastante, né? É só um likezinho aí que você dá, enfim Primeiro link na descrição é da Binance Essa é a maior corretora cripto do mundo Usando meu link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade E eles ainda zeraram vários pares de negociação, você não paga taxa nenhuma Nesse exato momento aqui do vídeo, o pares, por exemplo, Bitcoin e Real Você não paga taxa nenhuma pra negociar Que é uma vantagem muito grande E falando em negociação, o segundo link na descrição é de um robô de operações Normalmente o robô vai cobrar uma licença de você e não porcentagem de uso É uma porcentagem do lucro Esse daqui não É um robô de operações que você trabalha, o intuito é ganhar dinheiro E se ele não fizer lucro pra você, você não paga nada também É assim que funciona, tá? Então você usa ele durante o período da quinzena Nessa quinzena não obteve lucro Então se você não teve lucro, você não vai pagar porcentagem nenhuma Ele só cobra licença Aliás, ele só cobra uma porcentagem do lucro e não uma licença pra você usar Bom, tendo de tudo isso, é o segundo link aí na descrição Vamos aí, então, ao resumo das notícias Bora lá Mastercard fecha parceria com a Polygon para lançar programa acelerador de música voltada para Web3 E sinceramente, não tô nem aí pra esse projeto, acho que não faz, não que não faça sentido É que não é um nicho que eu realmente busco estudar, entender e tudo mais Mas independente dessa ideia ser algo bom, que vai trazer diversas melhorias para o mercado musical Ou para o mercado relacionado a entretenimento A questão é, temos relação aí, nome Polygon, Matic, né? Polygon por consequência Matic E temos a Mastercard Então como a Mastercard tá fazendo uma espécie de parceria, tá utilizando a rede Polygon Nós temos uma tendência de que o token Matic, ele venha ou se valorizar Ou no mínimo manter-se consistente devido a um aumento de volume Oriundo, não só de notícias em torno da Polygon a respeito dessa parceria e tal Mas até de volume que a própria Mastercard possa vir a, de alguma forma, aumentar, né? Pelo fato de estar usando a rede Então esse tipo de coisa é sempre favorável não só para o nicho das criptomoedas Não só para a Polygon, mas para o nicho das criptomoedas como um todo Olha até onde vai o desespero FTX pede devolução das doações de caridade feitas pela empresa por Sam Bankman Freed Então eles estão entrando em contato com as empresas que o SBF, o rei da lacração Ele fez aí para várias empresas para parecer o bonzão Para parecer o maravilhoso E estão pedindo dinheiro de volta para tentar pagar aí os credores É óbvio que tais instituições não são obrigadas a fazer isso Inclusive não só não são obrigadas Como também não seria eticamente feio para elas Ou ruim, né? Ou seria talvez eticamente errado Elas não devolverem, se recusarem a devolver esses valores Até porque quando foi doado Efetivamente não era coisa de dinheiro roubado Até então ninguém sabia de nada E daí a instituição muitas vezes estava precisando daquele dinheiro Não era uma coisa que seria para um luxo Então por consequência, né? Eu penso que essas doações aí não vão ser devolvidas Isso não vai fazer a menor diferença Logan Paul recua em processo de difamação contra a Coffzilla E pede desculpas Então basicamente o Logan Paul Ele que é um dos maiores youtubers do mundo, inclusive Ele tinha criado um projeto chamado CryptoZoo Em que seria um conjunto de artes NFTs originais E ele ia comercializar isso, enfim E o que acontece é que Muitas imagens desse projeto dele Desse conceito dele Ou se não todas Não eram originais Ele foi lá no Adobe Stock Pegou a foto de uns animais E pegava, por exemplo, um panda E colocava um nariz de elefante Ele pegava a foto de um outro animal aleatório E trocava os olhos Então assim, não eram fotos originais Não eram montagens originais Aliás, as montagens podem até considerar que fossem originais Mas enfim, foi um negócio extremamente ridículo E daí Um produtor de conteúdo também Que intitula-se Coffzilla Acabou denunciando isso E várias outras coisas em torno do projeto dele Afirmando que isso tudo era uma fraude Ele fez um vídeo resposta E agora ele voltou atrás Ele falou assim Olha, peço desculpas Pelas palavras que eu usei Estou apagando aqui meu vídeo E em breve vou apresentar uma solução E disse que não ia processar o Coffzilla A respeito desse assunto Ele apenas iria apresentar algo Em relação ao seu projeto E, enfim, pediu desculpas E aí, será que o projeto dele Era uma fraude mesmo? Será que ele... Porque assim, sinceramente Em relação a NFT em si A gente pode dizer que era uma fraude Porque ele disse que eram imagens Originais E montagens únicas, né Não sei até que ponto Você pode considerar isso daí Como tão original assim Você pegar a imagem de outra pessoa E fazer uma leve modificação Além disso A gente... Em relação à parte técnica Eu não sei dizer Mas só por esse começo aí Você já vê que a coisa Talvez não seja tão boa assim E talvez ele realmente não esteja certo mesmo Menos de 100 caixas eletrônicos de Bitcoin Foram instalados em todo o mundo No segundo semestre de 2022 Bem abaixo do que a gente já viu Em anos anteriores Até mesmo no primeiro semestre de 2022 E isso ocorre porque O Bitcoin caiu muito A gente viu aí o preço despencando E grande parte do público Que investe, né Que fazia o volume Que alguns ainda talvez façam O volume do mercado das capitão moedas São pessoas que buscam enriquecimento rápido Querem tudo de forma simples Prática e rápida E não querem estudar Não querem entender os fundamentos Então por consequência A galera olha pro mercado E fala Ah, tá caindo Então eu vou pular fora Que é o extremo movimento oposto Daquilo que seria o ideal fazer, né Quando cai você compra Quando sobe aí que você vende Só que as pessoas em sua maior parte Fazem o contrário O que favorece uma minoria Que consegue entender essa dinâmica E muitos dizem, né E eu apenas repito aqui O mercado financeiro Trata-se dos pacientes Ganhando dinheiro Em cima dos impacientes Enfim Volume financeiro menor Menor interesse do público geral Em torno do Bitcoin E das criptomoedas Resulta nisso daqui Uma queda gigantesca Aí na quantidade de números De caixas eletrônicos Que estavam sendo instalados Voltados aí Pra uso de criptomoedas Sem contar que o mercado Como um todo Passa por uma crise De confiabilidade Então tem a quebra da FTX Tem a quebra aí Do ST da Terra Luna Solana sempre mal das pernas Enfim É um conjunto de problemas Sem fim Que passou por uma lente De aumento E mostrou que O mercado das criptomoedas Até a galera Que tava há mais tempo Muitas vezes não tava entendendo Nada do que tava acontecendo Então A gente tá passando Por um momento de limpa Um momento de filtro Um momento de tirar O lixo do mercado Mais lixo vai vir? É claro que sim Mas Eu entendo que Essa baixa serve mais Pra limpar Do que De fato Pra favorecer As pirâmides financeiras E as empresas fraudulentas Que no fim das contas Acabam ganhando Dinheiro em cima Dos inocentes Ou daqueles cegos Pela ganância Porque querem ganhar dinheiro De forma fácil Enfim Apenas Esse tipo de notícia aqui Esse tipo de informação Não é um problema Não é o fato em si É apenas um sintoma Oriundo do fato original Superware corta 30% Da equipe À medida que o crescimento Diminui Durante o inverno Cripto Então as empresas De criptomoedas Ainda continuam Fazendo cortes E no caso Essa daqui É uma startup Ainda voltada Pro nicho de criptomoedas E uma coisa Que as pessoas Não sabem Não sabem Sobre startups É que muitas Delas Simplesmente Começam e fecham Poucos dias Depois Ou pouco tempo Depois Porque quando a gente Normalmente fala De startup Parece um negócio Chique Um negócio assim Maravilhoso E você vê Startups Que começou Com uma ideia De uma Duas Ou três Pessoas Pouco capital Daí de repente A startup Virou uma empresa Gigantesca Cresceu De maneira Avassaladora E tudo Você olha Nossa Como é Coisa maravilhosa Esse negócio De startup Essa ideia Que vai pra frente Só que no fim Das contas 90 99% Das startups Começa Só dá prejuízo E fecha Nesse caso Aqui Eu não penso Que o pessoal Da Superware Vai realmente Fechar Na verdade Não sei Não faço a menor ideia Mas O mercado Tá só caindo 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 As empresas brasileiras Por exemplo Mercado Bitcoin As corretoras De criptomoedas Estão mandando Um monte de gente Embora As internacionais Também A Huobi Que é uma das maiores Corretoras de cripto Do mundo Acabou de mandar 20% dos funcionários Embora A Bybit Cortou o patrocínio Várias empresas Cripto que patrocinavam Chegavam lá E pagavam Digitais influências Cortaram A sua influência Então Startups Empresas menores Eu diria que Talvez teriam sido As primeiras Que tinham que ter Realizado cortes De lá no O Deixante Obrigado.